Só lava e espalha, veria toda a folha do dragão Xalá, exalá, não importa o que aconteça Sempre tem o abuso e o poder Xalá, exalá, me trante o meu coração Não sente emoção, fique em amor para dar Xalá, exalá, não importa o que aconteça Tudo vai caminhar Fala galera, pois bem, trouxe pra vocês Um novo vídeo da nossa série de Dragon Ball Xenoverse É um outro extra, onde eu vou invocar pela segunda vez Shenlong Nós estamos aqui na Praça do Tempo Onde eu vou subir o pedestal Porque sim, eu evidentemente já reuni todas as esferas do dragão de novo Todas elas estão aqui, bonitas e formosas Então a gente vai vir aqui e ver aqui a animação do Shenlong de novo Para que nós possamos, olha o rosto da Madinza, da Madinza soldada Tá lindo isso aqui, Madinza Sargenta, Sargenta Madinza E nós vamos fazer o pedido para Shenlong Então vamos colocar aqui e ver a ceninha dele ser invocado de novo Vamos lá Como você é burro Onde você é burro Ok povo, estamos de novo na lista dos desejos E a gente fez no último vídeo de extras Eu quero mais personagens usáveis Vocês falaram pra mim que eu posso fazer esse pedido de novo Eu libero mais personagens Mas nós não vamos fazer a mesma coisa Senão não vai ter graça, etc, etc E vamos ver, eu vou pedir então Eu quero me vestir Quem sabe assim ele me dá um set forte pra caramba Que eu vi muita gente dizendo os significados dos desejos Mas eu não sei ao certo o que realmente é E muita gente dizia um significado diferente Então mais para a gente fazer todos os desejos Para ver o que significa cada um Então vamos lá então Eu quero me vestir Vamos lá Shenlong Esse é o meu pedido Vai Conseguimos a fantasia de Sayuki E até o capuz Conseguimos todos esses set É ok Vamos dar uma olhadinha nesse set bonito Esse set com Deus Ok, ocorreu um erro no seguinte aplicativo Olha que legal Show de bola Tem que abrir o bagulho de novo Travou o videogame Abrir Puta merda Shenlong Ô Shenlong, puta merda Se tiver dado erro Eu não consegui o melhor Achei long Seu danado Seu danado Olha o corte Ok, povo Estamos entrando de novo na cidade de Toki Toki Vamos ver agora se eu recebi o meu set Se não, eu vou ficar bem bravinho Recebi Fantasia de Sayuki Este é o nosso set Gostei mais do do Bardock É o do Bardock que vai receber Mas é forte Mas whatever Esse aqui é o traje Que a gente conseguiu E é o traje Que possivelmente Todo mundo consegue Se for selecionar O eu quero me vestir Né Esse desejo do menino Shenlong Cadê a capa Cadê a capa, galera Não tem A porcaria da capa Ué, cadê a capa Eu recebi tudo Aqui Essa vem legal Gênio Ok, então Esse ficaria o design E a força Sei lá Não testei Vamos lá testar então E vocês vão ver em off Eu testando esse set Vendo a força e tudo mais Não vou testar com muita força E pode ser sangue da minha testa Sabe como é que é Então nós vamos vir aqui Na missão paralela Onde eu estou fazendo Para reunir as esferas Para quem não sabe Essa é o número 2 Então vamos lá Fazer essa missão E é isso Se vocês tenham gostado Esse vídeo É mais um extra Realizando outro desejo Do menino Shenlong E se vocês gostaram Não esqueçam De deixar lá embaixo Se eu gostei A sua avaliação positiva É muito Mas muito importante mesmo Pô, vamos pegar bem leve Aqui Eu vou ser isso Não, não Vou de sozinho Tadinhos Coitado É a missão 2 Todo mundo é fraco Então é isso Espero que tenham gostado Se possível Deixe seu gostei Que ajuda muito Seu delícia Deixe seu comentário Se você quiser comentar E vamos ver Como funciona Este novo set Vai Um grande beijo Na banda de todo mundo Valeu Falou E até o meu próximo vídeo Comenta Do E até o meu próximo vídeo E até o meu próximo vídeo E até o meu próximo vídeo Depois Obrigado.